Ah, a bobinha pensou que podia agarrar seu irmão Max. Oi, pobrecinha. Bom, então vamos juntas pra casa pra gente conversar. Ai, tá, vamos. Você tá bem? Peraí, o que tá acontecendo aqui? Fernanda, que é isso? Não, calma, fica calma. Eu só tô botando essa garota no lugar dela. Batendo nela?